A Maria José, ela deu uma risada de novo né, e ela falou alguma coisa que eu não consigo entender, e ela tá achando graça ainda do assunto aqui ó Parece que ela foi assim, um dia que nós saímos, parece que ele falou, e aí eu acho que ele acabou descobrindo, é isso Vinícius? Eu tive a impressão que ele falou baixinho assim, que ele conheceu uma mulher, e depois ele descobriu que ela era travesti É isso Vinícius? Ele falou alguma coisa e parece que a mulher que está aqui, a Maria José né, ela riu né Luciano? Você não tem a impressão que ela deu uma risada né, na hora que ele tava falando, é isso Vinícius? A Maria José parece que deu uma risada aqui Ela achou graça da situação Então é isso mesmo, você conheceu uma mulher, e depois você acabou ficando sabendo que era uma travesti Olá com todo respeito, com toda licença, que nós estamos aqui nesse local, certo? Então se tiver presença de algum espírito, de repente precisa de ajuda, precisa de auxílio Aproveite esta oportunidade, faça presença aqui pra gente, pra gente né, saber que você está aqui E assim nós poder ajudar vocês, ou você, certo? Tem algum espírito aqui no local? Apareça aqui na frente desta câmera Nossa Tem um espírito aqui ó Na porta? Bem no pilar aqui E aí pessoal, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós já estamos aqui, já estivemos aqui por várias vezes Principalmente trazendo aqui né, relatos E hoje nós viemos aqui devido ao corte barro que está no Paraná Porque tem vários lugares aí no Paraná, está com chuva graças a Deus Mas infelizmente a gente consegue, às vezes, pegar muito barro Então para evitar qualquer transtorno né, que nós possamos estar enfrentando devido ao barro Hoje nós estamos aqui para, né, passamos aqui o nosso aparelho e a gente conseguimos captar espíritos aqui Vamos tentar saber o que que é, quem que está aqui, o porquê que veio para cá, quanto tempo faz né, que está aqui Então família né, vamos fazer hoje a nossa investigação aqui e tentar desvendar o mistério Bom, vocês estão vendo a gente falar sempre aí do nosso Japamala Vou deixar aqui para vocês, ó, o número do nosso WhatsApp Entra em contato com a gente, tá bom? Venha fazer aí o seu pedido do seu Japamala Este manda sagrado aí que vai estar mudando a sua vida Tá bom? Pode ter certeza, pode confiar que vai mudar a sua vida Assim como está mudando a nossa vida E olha, eu vou falar uma coisa para vocês Mudando e para melhor né Porque a gente jamais pensa em mudar né, para pior, é sempre para melhor E é por isso que o Japamala ele é tão importante Porque ele vai estar tirando né, qualquer força negativa Qualquer pensamento também negativo Que possa estar impedindo você aí né, de estar fazendo aí o seu trajeto De repente você começa o seu trajeto Mas infelizmente chega lá na frente Existe um obstáculo E você acaba se deparando com ele E acaba não conseguindo né Dar continuidade né Completizando aquilo que você tem tanta vontade De repente você quer comprar uma moto Quer comprar um carro Quer comprar aí né, o desejo de muitas pessoas né 99,9% Comprar 100% aí É ter a sua casa própria E infelizmente não consegue Então família, você pode ter certeza Usando a sua fé Junto com o mantra sagrado Que é o Japamala Você vai conseguir Pode vir um obstáculo que for Você pode ter certeza Vai dar certo Porque não tem força negativa nenhuma Que é capaz de interromper A sua força de vontade A sua fé Com a ajuda do nosso mantra sagrado Que é o nosso Japamala Fazendo aí né O Oponopono Tá certo? Então mais uma vez ó Entra em contato com a gente Tá aqui o número do nosso WhatsApp Entra em contato com a gente A gente vai estar mandando pra vocês aí Melhores informações Tá bom? Pedimos que você não faça ligação Porque a gente não consegue atender ligações Valeu família! Vamos lá então Já entrar aqui com o nosso Espírito Box Para tentar desvendar este mistério Quem é que está aqui? Da onde veio? É um homem? É uma mulher? Serão os dois? Quantos espíritos tem no local? Somente através do nosso Espírito Box E vamos desvendar Mais um mistério aqui no nosso canal Adriano do Sobrenatural E como eu digo sempre Não se esqueça Chega na voadora Mesmo agora Salve família maravilhosa e abençoada Tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece Prazer, meu nome é Luciana Vamos dar início ao Espírito Box? Olá! Ele falou isso Não senhor? É Opa! Mas tem uma mulher também? Tive a impressão que ele falou assim Maria É Nossa, ela falou assim Eu sou Maria José Ela falou, Luciana Ô Maria José Gratidão, minha querida De coração Eu tive a impressão que a hora que Eu falei olá Esse senhor falou O que que é isso? O senhor quer passar seu nome pra nós? Sou o Vinícius, Luciana Você falou? Vinícius, gratidão, meu querido De coração Por você vir aqui Se comunicar com a gente também Se apresentar pra nós É Antes da gente entender a história de vocês Em quantos de vocês estão aqui? É Eu 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 acho que um deve ter sido ela e o outro talvez pode ter sido ela. Parece que ele falou assim que faz um tempo, né, que ele está aqui. É isso? E essa senhora? Maria José. Quando o senhor veio... Ela já estava aqui, ele falou. Ah, então, Maria José já estava aqui quando ele veio. E o senhor veio de onde? Faz tempo que o senhor é falecido, amigo? Ah, sim, já estava por vida. Já? Ah, sim, já faz tempo ele falou, né? Tive a impressão que ele falou baixinho assim, que ele conheceu uma mulher e depois ele descobriu que ela era travesti. É isso, Lu? Não, 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 não. Ele falou alguma coisa e parece que a mulher que está aqui, a Maria José, né? Ela riu, né, Luciano? Você não tem a impressão que ela deu uma risada, né, na hora que ele estava falando? É isso, ô Vinícius? A Maria José parece que deu uma risada aqui. Ela achou graça da situação. Ela achou graça da situação. Então, é isso mesmo, você conheceu uma mulher e depois você acabou ficando sabendo que era uma travesti. Que era um homem, não é verdade? É. É isso mesmo. É, acontece, né, Vinícius? Às vezes acontece mesmo as situações assim, porque hoje tem, né, muitos homens aí, né, que se vestem de mulher e se você for beber bem, né, Luciana? É muito mais bonita do que uma mulher de verdade, né? É, tem muitos aí que são muito bonitos. E também tem o tanto mulher, né, que tem a sua opção sexual que parece um homem bonito também, né? Aham. E você acabou se apaixonando por essa mulher? E você sabe dizer pra gente, ô Vinícius? Quanto tempo vocês acabaram ficando juntos, se conhecendo ou não? O que é essa? Você sabe dizer aqui. Ah, você puxou essa? Parece que eu não entendi, mas... Você falou alguma coisa de mês, não sei se foi um mês. É isso, Vinícius? Foi um mês que vocês ficaram juntos? Foi um mês, sim. Foi um mês, sim. E até então, nesse período aí de um mês, né, ou seja, 30 dias, vocês nunca tiveram relações? Não, não, não. Não. Então, você conheceu, achando que era uma mulher, acabou ficando, né? E como foi que você descobriu? Ela falou pra você que não era mulher? É? É. Eu só fui na tua mulher. Eu saí, mas eu não fui, talvez, né? Parece que eu falei assim, um dia que nós saímos, parece que ele falou. E aí, eu acho que ele acabou descobrindo. É isso, Vinícius? Vocês chegaram a sair um dia e, infelizmente, aí foi tudo água abaixo. Na verdade, você achava que era uma coisa e era outra. E você acabou descobrindo, descobriu como? A Luciana fez uma pergunta que a gente não conseguia entender. Você descobriu ou a pessoa falou pra você? Você viu? E a hora que você ficou sabendo, você não aceitou? Não, Vinícius, é esquisito isso aí. É esquisito, Vinícius? Eu chamo de regra. Mas você, você tinha algum preconceito ou nada contra, Vinícius? Não, mas se você não acha que eu tenho falado. Não, não é. A gente tem uma risada antes. A Maria José, ela deu uma risada de novo, né? E ela falou alguma coisa que eu não consigo entender. E ela tá achando graça ainda do assunto aqui, ó. É, a gente tem que levar na esportiva aqui também, né? É, porque, né? Ô, Vinícius, aí você acabou descobrindo e vocês terminaram? Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Essa relação de vocês dois, tem alguma coisa relacionada ao seu falecimento ou não? Antes que ele falou assim, que não, porque ele morreu afogado, morreu. Não, apertou assim, hongulho e água, ele falou, né, Luciana? Então você morreu afogado. E como foi que aconteceu? Eu fui pescado, Luciana? Como o meu irmão, ele falou. E o seu irmão faleceu? E o seu irmão faleceu também ou não? O meu irmão faleceu, né? Não, assim, não é porque você está me amando, sim. E o seu irmão, hoje, ele ainda continua vivo ou não, ô, Vinícius? Ele é vivo, sim, ele é, né? Não pode sim, né? Ô, Vinícius, meu querido, se você não se incomodar, você pode falar pra gente o nome desta mulher, né? Suposta mulher que vocês se envolveu. Como que era o nome dela? E o que eu falei é Sônia? Você sabe o que eu não acho que você tem? O nome... O que você pode falar? Eu entendi que o nome dela é Sônia. É, então, eu não sei também, o nome dela é Sônia, só que ela era um travesti, ele falou, né? Tá, mas ela dava o nome de Sônia, então, é isso, né? E a Sônia, hoje ela é viva ou não? Eu não sei se ela é viva, porque eu nunca mais fui em encontro dela, tá, se ela falou? Então, você nunca mais, depois do seu falecimento, você viu a Sônia. Ô, Vinícius! Nossa, ele falou ruim, parece que ele ficou meio revoltado aqui, né? Não sei o que, ele falou assim... Aquele lá de Sônia, né? Aquele lá de Sônia, ele é um diabo, você falou, né? Meu Deus! Ô, Vinícius, eu vou te perguntar uma coisa. Por uma causa, seria por mágoa da Sônia que você não conseguiu fazer uma passagem com o plano espiritual? Você falou que é, né? Eu não sabia que ela era homem. Eu entendi isso também. Meu Deus! O Vinícius, hoje se a gente colocar água, vela e fazer orações pra você, pra Dona Maria José, vocês vão estar aceitando? Ai, amém, senhor, amém, amém, amém. Ai, eu quero ajuda. Então, nós podemos ajudar vocês? Oi, filha. Oi. Que bom, né, senhora? Ai, amém. Vamos saber que eles estão precisando de ajuda. Então, nós podemos aqui encerrar essa nossa comunicação com vocês? Pode encerrar, passar pra você. Ai, amém, amém. Como o Senhor, eu vou ver o Senhor, meu Deus, não me lembro? Então, tá bom. Pra gente, é um prazer, né, poder vir num local desse, né, e poder ajudar. A gente prefere chegar e não ter espíritos, né? Mas, como tem, é um prazer a gente poder ajudar vocês, né, pra que vocês consigam estar fazendo uma passagem com o plano. É um prazer, né, prazer é tudo nosso aqui, de poder ajudar vocês. Então, nós vamos aqui encerrando essa comunicação pra poder auxiliá-los, tá? Colocando água, colocando velas e fazendo aqui também as nossas orações. E digo que vocês deixam pra trás qualquer tipo de ódio, de mágoa ou qualquer tipo de rancor. A pico que vocês possam ter daqui deste local ou até mesmo de onde vocês vieram, para que vocês consigam entrar no caminho da luz. Nós vamos, nesse momento, interceder por vocês e a gente pede aqui do fundo do coração que vocês vão com Deus, tá bom, meus amigos? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixe um amém nos comentários pra estar fortalecendo as nossas orações para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e está indo pra um caminho de luz. Ó, estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante e está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio nem o rancor ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos Espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver se conseguimos encaminhar os nossos irmãozinhos. Mentora, conseguimos encaminhar os nossos irmãozinhos? É isso, mentora. Os dois passaram? Amém, amém, amém. Eles conseguiram fazer a passagem por um plano de luz. Amém. Tanto o Vinícius quanto a Maria José, né? Caramba, que legal. Ai, amém, amém. Para a gente é tão gostoso, né? Nossa Senhora, é uma emoção, gente que não tem nem... Parece que ela falou assim, parece que é maravilhoso para mim também, parece que ela falou, né? Ai, adeus para todos nós. É uma emoção muito grande que não tem nem como explicar para vocês. Coitada, a Dona Maria José nem falou nada da história dela para a gente, o que foi que aconteceu. Parece judiação que o negócio dela era rir da situação do Vinícius, né? Ela achou engraçado, né? É, judiação. Mas graças a Deus, os dois hoje estão num plano de tratamento espiritual. Ai, amém, Senhor. Gratidão por tudo. Mentora, já quero agradecer a Senhora de coração. Gratidão mesmo por a Senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer também o nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família linda, maravilhosa, já a gente volta. Olha, família, que satisfação poder ajudar mais dois irmãozinhos aqui que encontramos aqui. Olha que legal, né? Por isso que é bom a gente sempre estar repassando nos locais aí que a gente sempre vai, porque a gente pode se deparar com espíritos precisando de auxílio. E aqui, né, não foi diferente. Que bacana, né? Encontramos aqui uma senhora aqui, né, bastante engraçada, bastante risonha, né? Achando graça aí da situação. Mas é assim mesmo, né? Eles se sentem família, como se estivessem vivos, tá? Às vezes ele fala assim, nossa, mas é morto, né? Está falecido e fica rindo, mas pra eles é como se estivessem vivo. Então, ou seja, é como se fosse um amigo seu, né? E você contando uma situação que aconteceu com você. Então, eles acham graça, né? Então, é assim que funciona no mundo da espiritualidade também, né? E eu achei até engraçado aqui, porque parecia ser uma senhora muito simpática, né? Assim como o Vinícius também, aí, que contou a história dele, né? E, bom, enfim, ele ficou meio chateado, aí, porque ele não gostou da situação, né? Porque, talvez não por ser travesti, mas sim por não abrir um jogo com ele logo de começo, né? Ficado aí, faz um mês, entendeu? E ele ficou com essa pessoa e depois descobriu aí que não era realmente uma mulher. Mas, enfim, família, o importante aqui, o nosso fim, é a gente tentar entender um pouco, né? O que foi que aconteceu e poder ajudar, né? A esses Espíritos fazerem uma passagem como plano de luz. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que a gente tem que agradecer. Agradecer a Deus por este dia, né? Por estarmos aqui mais uma vez e poder ajudar o desencarnado. Por estarmos juntos, né? Nós aqui, fazendo o nosso trabalho e vocês aí, do outro lado, né? Prestigiando aí, né? Este nosso trabalho. Então, pra gente é muito importante, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus, né? Por estarmos vivos mais um dia. Agradeço você também aí na sua casa, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai estar auxiliando vocês. Vamos entrar aqui com as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino. Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te gostam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afingem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal. Não queres a doença em nossa vida. Queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade também, uma cura física. Que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar Seus ossos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder. E já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles. Sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já nós Te agradecemos. Aleluia. Assim seja. Amém. Povo querido, povo de Deus, acabamos de fazer aqui as nossas orações. Espero que vocês tenham feito as orações de vocês também. Tenho certeza que fizeram. Tenho certeza que Deus escutou as suas preces. E Ele vai estar do seu lado, te auxiliando, tá bom? Te ajudando em qualquer que for aí a sua situação. Tá certo, família? Família, é isso aí. Eu vou deixando aqui aquele imenso carinho que eu sinto por cada um de vocês. Vou deixando o meu forte abraço. E eu espero vocês no próximo vídeo. É claro, se assim, nosso Deus permitir. Eu tenho certeza. Ele vai permitir. Gratidão. E até lá. Família, para vocês que querem enviar uma lembrancinha aí para a gente. Eu já vou deixando aqui o endereço da caixa postal. E vocês podem ter certeza que a gente vai estar guardando de coração. Eu já quero aproveitar e agradecer o carinho de vocês. A corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte desta família Adriana do Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E hoje eu vou deixando o meu forte abraço. Bem apertado, bem carinhoso. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.